Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos fazer o review de uma fonte de alimentação de bancada dos modelos mais novos. Trata-se da marca Wamp Tech, o modelo é de trinta volts, dez amperes, podendo fornecer até trezentos watts e modelo TPS trinta dez. Vamos dar uma ligada nela, dar uma observada, fazer alguns testes aqui pra verificar. Eu achei interessante pelo tamanho dela e a potência que ela entrega, né? Então, ela acompanha aqui um pequeno manual de instruções com algumas instruções em inglês aqui de como fazer a configuração da fonte, ok? E basicamente vem ela aqui internamente com o cabo de força, carro garra-garra, com o conector na extremidade pra ligar nos conectores diretamente. Desse modelo. Então, tá aqui, ela é metálica, caixa metálica, o painel frontal é plástico, quatro pés, atrás, a entrada do cabo de força com fusível e uma chave seletora cento e quinze, duzentos e vinte volts. Ela é leve, pequena, tem um decoder aqui, quatro botõezinhos e a saída negativa, positiva e terra, ok? Aqui na lateral tem duas portas USB de carregamento rápido compatíveis com os protocolos de carga rápida aí da maior parte dos celulares, interessantes, uma é USB-C e a outra USB-A comum, ok? Então, vamos ligar, fazer alguns testes, colocar uma carga eletrônica nela, verificar se ela entrega efetivamente os trezentos watts, ok? Bom, pessoal, vamos ligar aqui e verificar aqui o funcionamento dela. Eu ligo aqui nesse primeiro botão logo aqui embaixo, ela tem um bip alto, mostra aqui o display com tensão, corrente e potência, no caso aqui tensão trinta e um volts, corrente máxima, porque eu posso determinar a corrente máxima dela, dez ponto dois amperes, potência off, porque tá desligado aqui esse botão de cima, out, eu faço ligar e desligar essa saída aqui, ok? Esse botão aqui do meio, VA, eu ajusto a tensão e a corrente que eu quero. Este daqui, ó, ACP é a proteção contra curto. Então, se eu armar o ACP, por exemplo, aqui, o ACP, nessa condição, havendo um curto circuito, a fonte simplesmente corta a saída, corta totalmente a saída. Então, pra retomar, a gente tem que pressionar aqui e desligar o ACP, tá? Agora, o que acontece? Se eu não tiver com o ACP ligado e eu determinar qual é o meu fundo de escala de corrente, quando houver um curto-circuito, ela vai fornecer dentro daquele limite estabelecido de corrente. Então, se eu estabeleci cinco amperes, ela vai vai jogar no máximo cinco amperes mesmo que tenha um curto-circuito. Então, é opcional você usar a proteção ou não. Não usando a proteção, de qualquer forma, ela não entra em curto. Ela fornece a corrente máxima que está pré-determinada. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui já um ajuste. Eu vou apertar aqui o VA e aí a gente nota aqui que começa em amperes. Aqui eu posso girar e ajustar a fonte. Por exemplo, vou deixar aqui dez amperes e depois vou vir aqui pro lado, olha, correr aqui pro lado e diminuir. Eu quero que ela dê um amperes, OK? Agora, o próximo seria a tensão. A tensão vai ser dez volts. Basta clicar aqui pra ir no dígito que você deseja e bota dez volts. Pronto. Dez volts, dez dez volts, um amperes, OK? Pra ligar, eu aperto out e ela mostra que tá em tensão constante dez volts e a saída tá com zero watts, tá? Habilitado. Tava verdinho aqui aceso, out, porque está habilitada a saída. Então, vamos medir aqui no multímetro ao lado, essa tensão pra ver quanto é que tá dando. OK, dez ponto zero zero, dez ponto zero zero cinco. É bem precisa aqui o medidor dela, tá? Tá medindo direitinho, tá? Vamos subir essa tensão. Eu vou de novo aqui em tensão e vamos subir aqui, ó, quinze. Tá lá, quinze zero quinze. Vamos pra vinte. Vinte zero vinte nove e trinta volts. trinta ponto zero sete. OK, o mostrador dela tá bem preciso conforme a medida aqui no multímetro. Agora, nós vamos botar uma carga eletrônica e verificar se ela efetivamente entrega o que promete, tá? Então, eu vou colocar, primeiro eu vou colocar aqui a corrente dela pra corrente máxima, que é dez amperes. Tem até uma folguinha ali, vou deixar nos trinta volts, OK? E vamos colocar aqui esse par de cabos diretamente nela, que é a minha carga eletrônica. E vamos botar uma carga aqui crescente e verificar se ela entrega ou não. Então, bom, vamos lá. Pra garantir aqui a tensão de saída, eu deixei o voltímetro aqui ligado também pra acompanhar aqui a tensão diretamente ali com a carga. Eu vou começar com um ampere, tá? Ligando aqui a carga com um ampere. Ela tá entregando zero nove oito nove e tá ali a potência vinte e nove watts, vinte e nove ponto seis watts sem alteração na tensão. Então, nós vamos subindo essa corrente, dois amperes, um nove oito dois, mantendo a tensão, três amperes, quatro amperes, cinco amperes, seis amperes, vinte e nove ponto noventa e cinco volts, cento e setenta e oito watts, sete amperes, oito amperes, duzentos e trinta e oito watts, oito amperes, vinte e nove ponto nove volts, nove amperes, ok? Dez amperes aqui na carga, dando nove ponto nove um oito amperes, duzentos e noventa e sete ponto quatro watts, que é o máximo dela, tensão mantida em vinte e nove ponto noventa e um volts, excelente, tá? Ela tá entregando, tô deixando constante aqui, eu vou tentar agora aumentar aqui pra dez amperes, um pouco acima de dez amperes, ele chegou a trezentos watts ali, agora eu vou passar do limite, ele não vai, ele não tá com a proteção, não vai ativar, depois a gente testa, tá aqui ó, dez amperes, trezentos watts, trinta volts, vinte e nove ponto noventa aqui, vou desligar a carga, ok, foi a zero. Ok, pessoal, funcionando bem, a fonte acionou um ventilador interno, obviamente, tem uma proteção de temperatura, dá pra ouvir o barulho e sentir aqui a vibração, mas ele é bem suave e não é barulhento, tá? É uma fonte bem discreta. Vamos fazer agora um teste de verificar essa proteção contra curto-circuito, né? Vamos dar um um curto aqui na saída dela e botar a proteção e observar o que acontece durante esse procedimento, ok? Bom, muito bem, o que eu fiz aqui? Eu coloquei dez volts, só abaixei um pouquinho pra dez volts, vou ligar o OCP, que é essa proteção contra curto, tá aqui o OCP, coloquei um voltímetro aqui só pra marcar os dez volts, muito bem, aqui nessa extremidade eu tenho a saída da fonte, né? E ela tá alta aqui, portanto tá com a saída ligada, agora eu vou encostar um no outro aqui, ela dá um alarme, zerou ali e tá dando alarme de OCP. Então aperto OCP novamente, pra desligar o OCP e aperto ALT. Muito bem, ao desligar ele corta totalmente, eu volto aqui em ALT novamente e ele retorna aos dez volts, ok? Então, bastante simples. Agora, se eu não tiver o OCP ligado, quando eu juntar aqui e der curto, ele vai continuar fornecendo o máximo possível de corrente que tava estabelecida aqui, ó, no ajuste da corrente, que tava 3.2 amperes, por exemplo, que eu tinha colocado, ok? O interessante do OCP é que você ligando ele, você corta totalmente a tensão, né? Ele vai a zero e ele dá uma alarme e você tem que vir aqui manualmente de ligar e religar, resetando ela pra voltar, ok? Opcionalmente, você usa dessa forma ou da forma de corrente limitada, corrente limitada naquele ajuste que a gente faz aqui em cima, ok? Bem interessante esse recurso, bem prático de usar, muito simples, a fonte com quatro botõezinhos, o display muito visível, com display branco, os sinais aqui também muito bem desenhados, então, achei bem bacana a Wamp Tech de 30 volts por 10 amperes. Existem outros modelos dessa mesma série, dessa série TPS, acho que tem até aqui no manual, tem a TPS, por exemplo, 305, que ela dá 30 volts por 5 amperes, 150 watts, essa daqui é 3010, que dá 30 volts, 10 amperes, 300 watts, mas se você precisar de mais tensão, ela tem a TPS 605, que dá 60 volts em 5 amperes, que dá os mesmos 300 watts, ou ainda a TPS 1203, que dá 120 volts, até 120 volts, até 3 amperes, que vai dar 360 watts, um pouquinho mais, 360 watts, e também a TPS 1602, que dá 160 volts, com até 2 amperes, liberando até 320 watts, então, é uma série TPS aí, com uma variedade grande. Para bancada de eletrônica, eu achei melhor a 30 volts e 10 amperes, porque muitas vezes as nossas tensões são quase sempre abaixo de 30 volts, com algumas exceções, quando a gente vai usar amplificador de potência e algumas outras aplicações, a gente usa mais do que 30 volts, né? Então, tem aqui a de 60 e a de 120, mas aí a corrente cai também, né? A de 60 é até interessante, porque é 60 por 5 amperes, né? Isso dá 300 watts também, tá? Mas essa aqui, tendo 10 amperes e trabalhando até 30 volts, eu acho que atende aí a 90% das aplicações de bancada, tá? De eletrônica. Ela é bivolt, então, dá para trabalhar aí no todo o território nacional sem grandes problemas. Tem uma boa estabilidade, que segundo o fabricante, estabilidade 0,1, melhor que 0,1%, mais ou menos 3 milivolts, tanto na corrente, quanto na tensão controlada, ok? Então, é bem bacaninha. O peso dela é leve, porque ela é uma fonte chaveada, então é uma fonte com peso de 1,2 quilos, 1,2 quilos, bem bacana e prática, ok? Pessoal, vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Eu vou achar um cantinho aqui para ela aqui na bancada, para usar ela como uma segunda fonte. Eu achei bem interessante aqui o desenho dela, ok? Se acharem interessante esse review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.